Calma aí, guys. Deixa eu mandar aqui para o meu contador um bagulho. Como é que eu encaminho uma mensagem no... Tô ficando velho, mano. Cara, sério mesmo. Stream de bingo em breve, viu? Cara, maior bullshit que tem, velho. Quem fala que você tem que pegar a MR contra a Catarina tem doença, velho. Cara, vai... Morre para a Catarina level, tipo, 6, para tu ver o dano que ela te deu. Mano, é pelo menos 70% físico. Viu que o BR ganhou o processo da Riot? Riot Process. Cala a boca, sua puta. Nossa. Entendi, pô. O cara ganhou... Cara, se o Rastar de processar a Riot, então, o bichão vai ganhar milhões. Acabou, pô. Cara, o cara tem que ter muito dinheiro e tempo livre. Tipo, se ele comprasse uma conta por 1.700 reais, quer dizer, se ele colocasse 1.700 reais de RP numa conta, ao invés de processar a Riot, ele... Sei lá. Sei lá, tá ligado? Ele não ia, né? Não? Muito piada, né? Primeiro que ele ganhou por ter uma puta grana de pagar advogado para joguinho. Não. Não, é pelo dinheiro, é pela honra. Cara, com certeza esse maluco é um playboy do caralho. Pode ter certeza que não é um fodido que processou a Riot. Honra. Honra, moleque. Se eu não tomar 84 ganks desse cara aí nessa lane aqui, eu sou uma Scania. Morri aqui, pô. Olha isso, velho. É o que eu estou falando para vocês, tá ligado? Tipo, mano, literalmente, o cara andou para frente, pulou em mim e me deu auto-ataque. E vocês me falam para eu pegar MR contra a Catarina, velho. Tá raiva de jogar contra a Catarina, velho. Como é que, mano, você não pode trocar com essa porra nunca, tá ligado? Não pode. Só não pode. Pegar... Mano, o cara jogar de TF, o cara tem que gostar de sofrer, tá ligado? Mano, esse boneco, na lane, ele é amassado por absolutamente tudo. Se tu tomar um gank, tu é amassado até por uma zona mid. Não tem build contra a Catarina, você só aceita e perde, velho. E torce para, tipo, teu time não ser amassado nas outras lanes para tu poder recuperar no level 6. Porque o TF, ele... Mano, ele ganha abusando da burrice alheia. É tipo político. Mano, é brincadeira, pô. O cara não morreu, pegou 6, voltou o E, tipo... Caralho, é muito bagulho dando errado ao mesmo tempo numa play só. Caralho, deu muita coisa errada nessa play. Mano. Ah, o cara estava ali ainda, pô. Pô, eu vi ele aqui, mano. Pô, foi burro, hein, mano. Eu andei para o único lado que eu podia tomar gank. Foda aqui, esse cara é um mono e carinho. Qual é a chance de, tipo, esse cara não me gankar 84 vezes até eu ficar 0,20 nesse jogo? Zero, pô. Eu vou tomar gank aqui até o... Mano, começar a pinico e clodete. Cara, eu vou dar a base direto nesse bot, velho. Foda-se. Nunca que matamos. Pô, gankar lane de Soraka EZ. O cara tem que ter coragem, viu? Mano, eu vou comprar bota de CDR. Eu sou louco, velho. É o que eu falei. Ou você me mata 50 vezes a um ponto de eu não conseguir nem vir aqui. Se não, eu vou botar alguém no jogo, velho. E aí, se eu voltar, aceita que acabou. O problema é que eu não posso puxar isso aqui, né? Tem uma merda desse... Esse bonecão irado. O cara é mono bonecão aí, velho. Mono boneco point click. Qualquer foda. O cara é foda. O cara é muito bonito. O cara é muito bonito. O cara é muito bonito. Ah, shut down pra soraca, tiozão. Aí é, porra, a favela, mano, não venceu nada, né? A favela nunca venceu, porra. De Deus, tomando o ganho aqui desde o início do jogo aqui, sem parar. Caralho, não deu nem tempo de terminar a frase. Não consegui nem terminar de falar, velho. Isso aqui tem três ward aqui, ó. Só não deu tempo. Ele passou exatamente onde não tem visão. Eu sei lá de onde é que esse cara vê, mano. Cara bom, mano. Ah, de novo, velho! Mano. Cavalo. Que pena, hein? Do jeito que o cara é psicopata, ele já vai tá dando ghost e vindo de algum lugar já, velho. Esse maluco aí, o cara é tipo louco da cabeça, filho. Vou pegar um ghost aqui pra quando ele ligar o dele, eu ligar o meu junto, filha da puta. Cara, sabe o que é mais legal? Eu tenho os Onions e já tenho os dois ganks. E eu não consigo nem te apertar, velho. E eu não consigo nem te apertar, velho. O boneco fantástico. O Batalha não fez nada na face, né, guys? Vamos falar a real. O cara chegou quando tava todo mundo low, depois do time dela ser amassado e deu um penta. Foi o mínimo que o cara poderia ter feito depois de ter chegado tão tarde pra uma luta. 5 caras mid, pô. Tá maluco. Então vem. É aí não tem como. Os caras juntar os 5 e a gente der engage, só perde. Morreu o mid. Morreu o jogue dizer. Por isso, não estou para a gente der. Morreu o joguda joguê. Não! Sabem? Não, estou falando. É aí não veio. O bagulho é isso, tá ligado, tipo, ganha fight e faz umas merda dessas, vei. Como que não tem DPS pra fazer isso antes dos caras? Torcei pra que tenha. Fez, graças a Deus. Morreu e abaram deles. Puxar o Wave, pelo menos. Tá comprando tempo. Morreu e abaram deles. Agora a gente vai ficar muito XP atrás. Esse jogo aí, tipo, mano, o Ekarim literalmente avacalhou meu game, mano. Mas fora isso, tipo, a gente tem Soraka e TF. Esse maluco entrou de mau jeito e ele morre sem jogar, velho. E a nossa comp é boa pra fightar. Então, tipo, o problema maior é se os caras, tipo... Esse boneco aqui, velho, esse boneco aqui é a maior doença que tem nesse jogo, velho. Porque o maluco vem com esse W dele e tu... Ele basicamente fala assim, pera 10 segundos aí, velho. Pra poder dar algum CC em mim. Ou então vem no melee aqui e morre em dois tapas. Tipo, os caras tinham que, mano, mexer esse W dela. Ficar até desviei aqui em casa se pá, viu? Desse ult. Cara, ó. Pra mim, tipo, não poderiam, não deveriam, na verdade, existir... É... Quase jogou, pô. Ai, peguei a carta errada. Olha isso aí, velho. Ah, velho. Cara, tinha a Arrow de novo já! Cara, eu acho que nós give-a. Give-a esse, eu acho. Pô, não tenho nada útil pra pegar, mano. O melhor bagulho que tem aqui é... Uma barreira? Isso que é foda. Meu Deus, olha isso! Ah, é brincadeira, pô. Os cara... Mano... Essas players aí, que leitura é essa? Que os cara vem em 4 mid e o cara vem em bot com 3 secs pro Dragon. Sei lá. É muito bons. Simplesmente muito bons. Não há explicações para jogadores tão bons de League of Legends. E aí, os pontos precisos que temos aqui no nosso país. Acabou o jogo. O Ignite é sempre muito forte. Ele se defende, tá? Falta um pouquinho pro meu livro. Eu devo ter Ghost já, velho. Faz tempo que eu peguei Ghost. Aí, era uma carta do Stun que separou a gente. Ah, velho. E essa Red Card, mano? Foda-se, filho. Esqueça tudo. Pega o agro disso. Não deixa cair. Se essas torres recuperarem HP, a gente ganha isso aqui, velho. Caralho, todo jogo de TF é muito sofrimento, velho. É muito sofrido sempre, filho. E tu ainda joga? Mas isso aqui é conteúdo. Isso é entretenimento. Caralho, o cara que quer ver história de superação, ele quer ver jogo de TF, pô. Tu acha que o cara quer ver eu jogando de Vex aqui, andando pra frente e danicar em todo mundo? Claro que não, velho. O cara do YouTube, ele quer, mano, consome conteúdo do Rock Malboa, pô. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. Relaxa aí, campeão. Opa, aquele... O cara que nós morre aqui, viu? Ajuda aqui, ó. O jungle não tá aí não, amigo. Minha? Sai, 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 sai. Ei, calma aí. A gente lutava isso aqui, velho. Nossa, agora não luta mais. Sai, 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 sai. Vou dar TP aqui, mano. Vou defender essa piranha. Opa, calma aí, parceiro. Ah, mano. Pô, isso é brincadeira, velho. Cara, muito difícil de jogar contra esse boneco aí. Sério mesmo. Papo reto, velho. É muito, tipo... O boneco é simplesmente duro de jogar contra, tá ligado? O cara dá um ezinho pra frente, ligou o gosto e tu já, mano, começa a ligar pra tua mãe e se despedir que já foi. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece, mas tem que ter disposição pra apanhar e nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja. Nunca falei que seria fácil. Vamos! Campa middiff, filha da puta! Middiff! Tropa dos Dourados! Faltou o gankar mais mid aí, cara! Próxima vez... Ganca mais umas 10 vezes, pra ficar 0,28. Boneco point click andando pra frente. E mono ainda. Perde quieto! Abraço! Aposenta! O Ecarim tá digitando... Ah, tá digitando! Você é horrível! Andei Ghost, andei pra frente... R! Caralho, matei um TF! Cara, você é muito ruim! Morde a testa, filho! Morde a testa! Morde a testa! E perde quieto! Perde pro TF que tu matou 50 vezes, velho! Perde! Só perde bem caladinho! Bem quietinho!